Olá, o meu nome é Manuel Rosete, sou cirurgião geral em Coimbra e vou ser o vosso formador nesta aula sobre adenocarcinoma do cólon, do curso intensivo de perguntas da especialidade. Esta aula não tem como objetivo varrer exaustivamente todos os aspectos sobre o neoplasia do cólon, para isso vocês já têm aula do curso regular, mas sim apenas os aspectos-chave consoante as competências avaliadas na PNA, que são diagnóstico, prevenção e plano de gestão do doente. Eu deixo-vos este quadro resumo, que agora vos vai parecer demasiado confuso, mas no final vão perceber que têm as imagens-chave de toda esta aula. Vai ser bom para uma revisão de última hora. Começando com os fatores de risco, estes podem ser modificáveis relacionados com o estilo de vida associado aos países desenvolvidos. Não modificáveis, como a idade, história familiar, síndomas hereditários e a doença infumatória intestinal, principalmente a colitucerosa. Também há relacionados com as características dos pólipos e também há outros fatores de risco mais raros, como a acromegalia, a arteriosigmoidostomia e a infecção por estreptococcus bovis. A dieta rica em fibras, a ingestão de cálcio e selênio e o aumento da ingestão de alimentos ricos em vitamina A, C e E são fatores protetores contra a carcinogênese. A clínica pode ser desde assintomático, sintomas constitucionais, dor hormonal em específica, alterações recentes dos hábitos intestinais ou então massa palpável. Frequentemente dá anemia ferripriva e depois podemos ter dois quadros clínicos distintos, agudos, e que nos podem ajudar na localização do tumor, como vamos ver de seguida. Vamos então dividir isto em colo direito e colo esquerdo. Começando no colo direito. Devido ao seu lúmen com maior diâmetro, com tumores mais exofíticos, terá menos alterações dos hábitos intestinais e mais facilmente origina anemia ou hematoquésias. No caso do colo esquerdo, devido ter um lúmen mais estreito e os tumores terem um crescimento mais endoluminal, originam mais frequentemente alterações dos hábitos intestinais, como por exemplo a oclusão intestinal. O câncer do colo tem várias vias de metastização, a via linfática, que podemos separá-los em gânglios regionais que drenam diretamente o colo, ou então gânglios à distância. Estes, se invadidos, correspondem à doença sistémica, portanto N1. Os locais de disseminação hematogénica mais comuns são o fígado, seguido o pulmão. Metastas cerebrais ou ósseas são mais raras. Também pode haver disseminação transperitonial, como a chitoneoplásica, com nódulos de carcinomatose. Também há sinais clínicos de doença disseminada, como o nódulo de Virchow, localizado na fossa supraclavicular esquerda, ou então o nódulo de Sister Mary Joseph na cicatriz umbilical. Atualmente em Portugal só temos 3 doenças oncológicas com rastreio populacional, é o câncer coloretal, o câncer do colo do útero e o câncer da mama. Em Portugal o rastreio populacional de câncer do coloretal começa nos 50 anos até os 74. O primeiro teste de rastreio é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, visto ter uma sensibilidade elevada, mas também baixa especificidade. Por isso, se a pesquisa de sangue oculta for positiva, faz-se a colonoscopia total, que tem uma especificidade muito elevada, a pesquisa de sangue oculto faz-se 2 em 2 anos. Neste quadro resumo, vocês têm os diferentes rastreios existentes para o câncer coloretal consoante os diferentes grupos de risco. Diagnóstico faz-se através da colonoscopia total como biópsia das razões suspeitas, a colonografia por TAC também pode ser usada como complemento. O estadiamento faz-se com recurso aos marcadores tumorais, que não têm valor diagnóstico, apenas prognóstico, não se esqueçam disto. A TAC tóraco-abidónia pélvica também é usada para escolher lesões secundárias, assim como a ressonância magnética hepática e, em último caso, a PET. A consocação TNM é a consocação de estadiamento mais usada e, através do TNM, conseguimos agrupar os doentes em estadios de doença. Quanto maior o envolvimento moral, pior o prognóstico. Vozes aqui em vermelho veem a sobrevida aos 5 anos nos diferentes estadios. O plano terapêutico é sempre multidisciplinar, com as mais variadas opções terapêuticas. Não esquecer que o primeiro passo consiste na avaliação de todos os doentes quanto ao seu performance status, comorbilidades e estado nutricional. A exisão local por colonoscopia está indicada nos estadios iniciais do câncer do cólone. No caso dos poliprocessos, pode ser removido através da mucosectomia endoscópica. Todos os casos que não são passíveis de recepção endoscópica terão, então, indicação cirúrgica. Cirurgia é essa que é diferente concebante a localização do tumor. A cirurgia, para ter um intuito curativo, tem que ser feita uma recepção oncológica com linfodnectomia. O número mínimo de gângulos para se conseguir fazer o estadiamento é de 12 gângulos e a margem de recepção livre de tumor deve ser de pelo menos 5 cm proximal e distalmente. No caso do acuso intestinal ou perfuração, terão que ser operados de urgência e nestes casos temos várias opções. Ou uma coetomia com anastomose primária, embora haja o risco acrescido de descência da anastomose, visto que o colo não foi preparado previamente. A operação de Hartmann é sempre uma hipótese porque, como não tem anastomose, o risco de descência aqui não existe. Ou então a coetomia total com ou sem anastomose e leorretal se houver distinção do polo secal em pré-rutura. Ainda há uma última hipótese para oclusões do colo esquerdo, chamada de washout. Consiste na lavagem interoperatória do colo. Após esta lavagem, é realizada uma anastomose primária em colo limpo, com um risco menor de descência. A realização de quimioterapia adjuvante está indicada em todos os estadios 3 e nos estadios 2 de alto risco, assim como nos casos que sejam operados de urgência. Presença de metastização à distância, antigamente significava apenas terapêutica paliativa. Atualmente, há imensos esquemas possíveis para tratar estes doentes que variam consoante os centros e consoante também a apresentação clínica. Nos casos em que a doença esteja ultrapassável do ponto de vista curativo, por metastasização difusa, ou então progressão sob quimioterapia, ou tumor irrescável, está indicada a paliação do tumor. Apresenta-vos um algoritmo terapêutico do câncer do colo que resume as várias opções terapêuticas apresentadas. É bom para sistematizarem o vosso conhecimento. Os fatores prognósticos mais importantes são o tamanho do tumor, o grau de invasão tumoral, que se correlaciona diretamente com o envolvimento linfático, este sim, que é o fator de prognóstico mais importante. Outros fatores, temos o grau de diferenciação, a presença de invasão linfovascular e, por último, a histologia do tumor e a presença de aneupléidea. Os esquemas de follow-up podem diferir de centro para centro, mas o princípio é sempre o mesmo, é reavaliar o doente, periodicamente, com recurso à avaliação clínica, duas imensas marcadas tumorais, cólera no espírito total e TAC-toracobrana pélvica seriada. Se no final destes 5 anos não houver qualquer tipo de recidiva, estes doentes passam a ser vigiados pelo médico-família segundo o rastreio de doentes de alto risco. Espero que tenham gostado da aula e que esta seja útil para a reta final do vosso estudo. Votos de bom estudo e bom trabalho!